A história desse analista de sistema é uma daquelas que envolve amor e ódio quando o assunto é bicicleta. Paulo começou a pedalar para se livrar do sedentarismo. Deu certo, mas a paixão pela magrela provocou um mal estar no casamento. Sabe o que aconteceu? Ela falou comigo, falou assim, olha, eu ia ir a bike. Então eu até tentei comprar uma bike para ela também, mas não deu certo. Chateado, ele deu um tempo e decidiu dar a bicicleta para o irmão Daniel, que também logo se apaixonou. Mas ficou nisso mesmo, viu? Nada de deixar a companheira por causa da magrela. Porém, Paulo se recuperou rápido. Sabe o que aconteceu depois? Comecei a pedalar na bike dele, gostei demais, vi que era muito bom, a liberdade. E também a amizade que você vai pegando com as pessoas que pedalam também. Aí, liguei e fiquei com dó dele, devolvi a bicicleta dele e comprei outra. Para os apaixonados como Paulo, acontece no domingo mais uma edição do Pedal por um Trânsito Mais Seguro. O passeio acontece pela segunda vez em Aparecida de Goiânia. A concentração será na Praça da Igualdade, no setor Garavelo, onde muita gente rala bastante para deixar tudo pronto. Antes de mostrar o trajeto, vamos reforçar algumas dicas para um passeio tranquilo. Como é apenas um passeio, nada de muito radical, até do jeito que eu estou vestido aqui, com uma camiseta mais leve, uma calça jeans mais folgada, é possível passear com tranquilidade e também conforto. Mas existem aqueles que gostam de se vestir mais radical. Por isso, aqui na Boutique da Fernando Bicicletas, tem uma variedade de produtos para aqueles que gostam de ser estilosos, né, Fernando? Isso mesmo. Aqui tem desde uma luva, um capacete, uma sapatilha, uma bermuda, uma camisa, para você fazer aquele pedal bem radical e com segurança. Mas não adianta nada estar bonito, bem vestido, sem alguns equipamentos como essa luva e o capacete, né? É, para esse passeio de domingo agora, o essencial é você ter um capacete e uma luva. Caso venha a cair, a primeira coisa que vai no chão é as mãos, né? Então, para proteção, além de não fazer calo, a luva protege bastante. Então, do jeito que eu estou aqui, vestido dessa maneira, usando uma luva e este capacete, estou preparado para o passeio. Isso, um tênizinho aí também ajuda, beleza, entendeu? Vai de boa, tranquilo. Outra dica é beber muita água durante o trajeto. O pessoal da Unimed vai montar um ponto de hidratação ao longo do percurso. O diretor de mercado, que também é cardiologista, disse que o evento é recomendado para todo mundo. O passeio é para todos, até porque é uma atividade lúdica, não é uma atividade competitiva. É óbvio que nós, num passeio desse, além do bem que nós estamos fazendo para a natureza, para a nossa cidade, nós vamos estar também socializando, passeando com pessoas que nós gostamos, pessoas que nós estamos passando a gostar. Olha, pessoal, eu vou ser sincero, eu nem me recordo a última vez que eu fiquei em cima de uma magrela como essa. Mas para mostrar que o percurso é bem tranquilo, eu vou encarar junto com o PH e com o Daniel, esse trajeto de 11 quilômetros que sai daqui, da Praça da Igualdade, no setor Garavelo. Vamos lá, então? Vamos, sim. E como você me disse, o percurso é bem tranquilo, então não tem problema nenhum. Então, vamos lá, então. O passeio sai da Praça da Igualdade em direção à Rua 17C, segue pela Avenida Tropical, passa pelo Setor dos Dourados e Jardim Boa Esperança. Olha, a gente fez até agora metade do trajeto, só que no dia a dia o ciclista pena muito, né? Porque, infelizmente, os motoristas não respeitam o espaço ciclista, né? Exatamente, não respeito. Inclusive, assim, eu ando com o farol, né? O que me ajuda muito é o apito. Porque se você não tiver um apito, você não sinalizar, é fatal. O carro, ele tira fim de você, te xingam, eles acham que você não tem que estar ali andando na rua, não. Eles não sabem que todos somos iguais no trânsito, né, Daniel? Pois é, não sabem. O pessoal não está tendo aí educação aí, é ajudar o ciclista, né? A gente tenta pedalar aí, tenta fazer o melhor, aí acaba sendo atrapalhado aí por esse trânsito. É, então vamos agora terminar o percurso, né? Está quase no fim e eu estou de boa, viu? Eu também estou... Você é acostumado, 40, 50 quilômetros. O passeio passa também pela Avenida Atlântica. Volta para a Avenida Tropical, Rua 17 e pronto. Está feito o trajeto de 11 quilômetros. É só aguardar, domingo, a partir das 7h30 da manhã, aqui na Praça da Igualdade, todos os ciclistas convidados, né? Isso aí, gente. Compareça, não perca essa oportunidade. Vai ser demais. Conto com você. Além de diversão, o projeto Pedal por um Trânsito Mais Consciente, que tem o apoio do Detran, tenta alertar as pessoas que somos todos iguais e temos os mesmos direitos no trânsito. Todos os condutores respeitem o ciclista, para que não só o ciclista, mas que todos os usuários do trânsito respeitem uns aos outros, né? Que o carro respeite a motocicleta, que a motocicleta respeite o carro. Especificamente nesse passeio ciclístico, a gente chama a atenção das pessoas, que nós, condutores de veículos pequenos, grandes, né? Ou de motocicletas, que devemos respeitar o direito do ciclista. Legenda por Sônia Ruberti